Parabéns pra vocês Nessa data querida Mandas felicidade Fala, fala galerinha E esse é o pessoal Eu sou o Norberto Carol E esse é mais um Elefante Literário com a The New By Tag Ou o novato do BookTube Hoje a gente tá fazendo um mês de canal Contando da data do primeiro vídeo E semana passada a gente viu Esse vídeo no Kabuki TV E nada mais justo do que A gente responder as perguntas Pra vocês conhecerem a gente um pouco melhor Inclusive essa luz Ela não ajuda Então coisas de novos canais que a gente não tem ainda A gente fica mais cuidão Ficando claro E a gente vai melhorando, não é mesmo? Então até aí consiste em 7 perguntas Sobre a nossa experiência como novatos do Youtube E a primeira pergunta é Por que você fez esse canal? Na verdade a gente ia fazer esse canal há um tempo já Carol deu a ideia de fazer esse canal há um tempo já E eu fiquei o que? Fiquei enrolando A carne empurrando na barriga E não sei o que eu fazia Não, tá, agora a gente vai E não dava em nada Passava semanas Depois de a final o canal chegou E já me mostrou Tipo, ah, eu tenho essas opções de nomes E aí a gente foi escolhendo Fez uma seleção Acabou criando identidade visual E estamos aqui até hoje Na verdade nós somos duas pessoas super indecisas Só que como eu sempre falo Basta alguém fazer isso aqui Um dos dois E as coisas desenrolam É, fica muito esperando o outro começar Não, vai você, vai você Mas aí Vai, começa, começa Tanto que a gente criou o nome A arte, o tudo Acho que em uns 3 ou 5 dias Foi uma coisa super rápida E bastou decidir o nome E aí tudo desenrolou muito, muito facilmente Isso porque os dois primeiros vídeos Na verdade já estavam gravados Que a gente gravou como vlog Vai estar aqui pra vocês verem Os vlogs que a gente fez no Rio de Janeiro Na Bienal, no Parque Lage Então a gente Eu fui gravando despredenciosamente Mas no fundo pensando já em botar no canal E acabou que deu certo Será? Ok Será Segunda pergunta O que você pretende trazer de inovador e criativo para o BookTube? Mas é difícil, é difícil A gente tá sempre começando em trazer coisas que não sejam muito comentadas A não ser se a gente conseguiu até agora Mas a gente tá buscando isso Gerar mais discussões e enfim Como a gente tá no começo A gente ainda não trabalhou muito essa questão de inovação Mais um pouco questão de adaptação, eu acho, né? E trazer assuntos que não fazem parte especificamente do mundo literário Como, não sei, música A gente faz alguma discussão em relacionar os livros, não é isso? O que te deixa mais animado em fazer esse canal? Eu acho que a principal coisa Querendo ou não é falar sobre livros Não tem como Há muito tempo a gente já acompanha o BookTube Acho que há mais de dois anos A gente sempre comentava entre a gente E a questão do teu canal é justamente ter mais pessoas Pra comentar e conversar com a gente sobre livros Que é um assunto que, sei lá, todo mundo tem em comum Mas o momento é o que mais me anima É ter um número muito maior de pessoas Pra poder discutir e tudo mais Nossas experiências, né? Novos livros que a gente pode conhecer aqui Porque, querendo ou não, o BookTube foi um lugar que expandiu muito as nossas leituras Que a gente pode conhecer novos títulos Que a gente não tinha conhecimento antes Então, vamos lá, cada vez mais 4. Por que você ama livros? Acho que a pergunta mais comum de todas É justamente essa permissão de viagem que existe na literatura, né? Você pode conhecer, sei lá, muitos mundos Em gêneros diversos Nossa, essa luz tá maravilhosa Nossa, essa luz tá ótima A possibilidade de viagem que existe na literatura Conhecer novas pessoas, visitar outros lugares 5. Qual livro ou série de livros levou você para a leitura? É, pra falar a verdade Quando eu era mais nova, eu não gostava de ler E o livro que eu lembro Pronto, foi a primeira vez que eu pensei em não sair de casa para ficar lendo Foi uma coisa que marcou a minha vida Caçada de Pipas Na época eu peguei emprestado de uma amiga Naná Que ela me incentivava muito na época Ela sempre estava me emprestando livros e tudo mais E eu lembro que foi um livro que me marcou muito Eu não sei se foi o primeiro que me fez Porque eu era um leitor e tudo mais Mas foi um marco, assim, bem importante Nas minhas leituras Quando eu era pequeno, eu gostava, na verdade, de ler Tanto que na escola eu ganhei um prêmio da biblioteca Na sexta série, eu acho, mais ou menos Porque eu li, sei lá, tipo 200 livros no ano Mas eles contavam gibi, contavam tudo Então eu acho que não conta não Mas daí, teve um livro que eu lembro muito Que eu li, tipo, eu lia duas vezes Três vezes por dia Que era um livro fininho, chamado Não sei como era o nome, na verdade Falava sobre a história de Castan Que é uma cachorra que era perdida Um cara adotou e fez ela trabalhar no circo Daí eu passei um tempo sem ler E voltei a ler, na verdade, de vez Quando eu peguei A Menina que Roubava Livros Que foi um livro que me encantou muito Foi um livro que me despertou Pra essa questão da leitura Que, inclusive, é o meu livro preferido hoje em dia Seis Que pergunta você faria para os seus booktubers favoritos? Eu não sei não o que eu perguntaria Nossa, que difícil Eu acho que eu perguntaria Como tão bom? Sério Como você faz Para ser tão bom, entendeu? A gente sempre se espera em alguém, né? É, como você faz para falar tão bem, entendeu? É, pode crer Eu acho que é isso Então Com tanta desenvoltura Com tanta desenvoltura É, tipo isso Sem parar a cada cinco segundos Para fazer cortes Na edição E ficar tudo ligadinho É, tipo isso A última pergunta é Qual desafio você acha que vai ser o mais difícil Em ter um canal no YouTube? A cara da gente marca um leão Chega Discurso motivacional Talvez o maior desafio seja ler A quantidade de livros suficientes Para alimentar o canal E seja Manter uma boa relação Manter contato Sempre tá procurando responder E interagir com os seguidores Com a galera que comenta Com a galera que curte os vídeos Que pergunta a gente no Twitter Que fala com a gente Eu acho que deve ter muita gente Que tem dificuldade em manter Em relação à edição E tudo mais Para manter o ritmo do canal No nosso caso É um pouco mais fácil Porque a gente divide as edições E aí as coisas Acabam que fluindo Como nós somos dois Então fica mais tranquilo De fazer isso Então acho que é mais Essa questão mesmo Da leitura De estar trazendo coisa nova De estar diversificando Nas tags De estar falando com o pessoal Que a gente faz questão Assim De responder todo mundo Realmente Por enquanto Tá dando super certo Mas Vamos ver daqui pra frente Mas eu acho que o desafio Maior Assim Os maiores São esses Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do nosso vídeo Se você também é novo No Booktube Não deixe de fazer a tag Pra gente conhecer um pouco mais De vocês Saber mais quem vocês são E tá sempre nessa interação Curta o nosso vídeo Se inscreva no canal Siga a gente Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo E valeu! Tchau! 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 Tchau.